Quando a gente fala de poder mental da equipe, a gente traz à tona várias situações, várias questões a serem debatidas, sabe? E uma delas é em relação às referências. Ano passado o Atlético talvez não fosse um time tão bom, mas era um time que tinha referências muito fortes. Principalmente falando do trio Thiago Heleno, Nicão e Santos. Foi um trio que possibilitou o Atlético competir contra times mais fortes, porque você basicamente em cada setor tinha alguém tomando conta. O Santos no gol era um absurdo, um dos momentos mais decisivos. Thiago Heleno na zaga não precisa nem falar. E o Nicão mais à frente era um jogador que fez a melhor temporada da sua carreira. Então assim, pra mim ficou muito claro, pra mim ficou muito nítido como o Atlético enxergava nesses três jogadores a fórmula do sucesso, podemos dizer assim. E quando você começa a temporada sem dois desses três jogadores, em um momento sem três desses três jogadores, já que o Thiago Heleno, que foi o único que permaneceu no clube, ele acabou se machucando. A sensação que eu tenho é que o Atlético, de certa forma, demorou a encaixar na temporada muito graças a essa situação, sabe? Demorou a encaixar muito graças a situação de um time que era jovem, na real é um time muito jovem, e olhava pro lado e enxergava esses caras que já ajudaram e ajudaram demais o Atlético. E na temporada 2022, a gente ainda deu o azar ali, pelo fato de um dos jogadores que a gente contratou pra ser uma dessas referências, ele não ter conseguido jogar, né? Porque vocês sabem de quem a gente vai falar nesse vídeo. Mas era também pra gente estar falando do Marlos. Era também pra gente estar falando de um jogador com bagagem de Champions League, com um jogador com anos e anos e anos e anos e anos de futebol europeu, sabe? Então, o Atlético, além de ter perdido o Santos e o Nicão, e eu nem tô debatendo em relação ao momento de Santos e o Nicão, por exemplo, eu achava o momento do Santos bem ruim, eu achava o momento do Santos bem complicado, eu acho que a gente sai ganhando de alguma forma tendo o Bento em relação ao Santos, mas eu tô falando de uma questão diferente. Eu tô falando de mentalidade, eu tô falando do cara que sabe jogar o jogo grande, eu tô falando do cara que sabe passar pelo momento difícil. Eu lembro do Antielotti falando temporada passada, muita gente perguntando como o Real Madrid, ele vinha conseguindo sobreviver às situações que ele vinha enfrentando na temporada, né? Era um Real Madrid que, em muitos momentos, parecia que seria eliminado, mas conseguia se manter vivo. E ele falou, esse grupo já passou por muita coisa. Esse grupo, ele sabe que o pior momento, ele passa. E eu fiquei pensando sobre isso durante um bom tempo. Eu acho que a maturidade que o Atlético precisa ter, ao longo das partidas, não ao longo da temporada, é saber que o momento ruim, ele... em algum contexto, ele vai passar. Em algum momento, o momento ruim, ele vai... acabar ficando de lado. E aí a gente vai poder fazer o nosso jogo, sabe? Então, vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United em KTO. E vamos continuar falando do retorno do Fernandinho e do Thiago Heleno. Porque, assim, algo que eu até faço uma crítica, algo que eu faço até uma crítica é em relação aos bastidores no futebol brasileiro, né? Os bastidores no futebol brasileiro não tem nada de bastidores. A realidade é essa. Tem ali uma musiquinha ou outra, uma fala no vestiário ou outra, mas bastidores em si é muito limitado. E a gente, mesmo nesse cenário limitado, vê que tem alguns jogadores ali que falam mais, tem alguns jogadores ali que puxam o discurso, tem alguns jogadores ali que são verdadeiros motivadores. E quando você fala de Thiago Heleno e Fernandinho, você fala de duas referências técnicas, e esses caras, eles são muito importantes. E esses caras, eles são fundamentais pra serem realmente essas referências técnicas. Mas você tá falando também de dois jogadores que são referências nessa questão da liderança. Dois jogadores que são referências nessa questão da capacidade de olhar pro seu grupo, falar com o seu grupo, e todo mundo respeitar. O momento que o Atlético vive, ele precisa de vozes fortes. E assim, quando eu faço uma cobrança pro Alexandre Matos aparecer e conversar com a torcida, do Petralha aparecer e conversar com a torcida, é pensando também num cenário de... Ah não, beleza. Esses caras, eles precisam dar alguma satisfação. Mas não são esses caras que eles têm que falar com o grupo de jogadores, sabe? Quem fala com o jogador, ou é comissão técnica, ou são os próprios jogadores. Então assim, se for a hora de fazer uma cobrança, não acho que tem que ser o Matos. Tem que ser o Thiago Eliano ou o Fernandinho. Na hora de se cobrar um Pedro Henrique, tem que ser o Thiago Eliano. Na hora de se cobrar um Eric, tem que ser o Fernandinho. Sabe? Então, ter esses caras de volta num clássico, que pra mim é um dos jogos mais importantes da temporada, vocês podem não botar a fé, mas pra mim é um dos jogos mais importantes da temporada, eu acho que é fundamental você poder contar com eles. Acho que é fundamental você poder contar com eles. Quando eu digo que é fundamental você poder contar com eles, eu tô falando também de questão técnica. O Fernandinho é um cara que domina ali o meio campo, como poucos dominam no futebol brasileiro. Olhando os jogadores que compõem o meio campo do rival, acho que nenhum jogador que estiver naquela zona de campo vai ter a qualidade parecida com o do Fernandinho. Em jogos com uma bagagem emocional muito grande, ser uma referência influencia no seu trato com o seu time, mas influencia no seu trato com o rival. O respeito que o rival vai ter com o Fernandinho. A maneira como o rival vai olhar diferente pro Atlético, com o Atlético tendo o Fernandinho, e com o Atlético tendo, sei lá, o Pablo Siles, que jogou no primeiro turno, sabe? Então, o respeito quando você tem um cara desse em campo é muito grande. E o Thiago Heleno é a mesma coisa. O Thiago Heleno talvez, assim, eu acredite que hoje ele seja até mais necessário que o Fernandinho dentro de campo. Fora de campo acho que é muito parecido, não tem muito porquê e como fazer esse tipo de comparação, sabe? Mas quando a gente fala de dentro de campo, a gente fala de um setor que não tem vida sem o Thiago Heleno. Um setor que é bizarro sem o Thiago Heleno. Desculpa, mas a realidade é essa. A defesa, a zaga do Atlético, não a defesa, a zaga do Atlético, quando você não tem o Thiago Heleno, é uma das piores zagas do futebol brasileiro. Ah, mas o Nico é isso? O Matheus Schlipp é aquilo? Eu não quero saber. Não quero saber da teoria, eu quero saber da prática. Quero saber do que está acontecendo dentro de campo. E dentro de campo nenhum chega perto ao nível do Thiago Heleno. Então, assim, eu estou falando de um cenário eu estou falando de um cenário que é que é difícil saber, assim, que você depende tanto de alguns jogadores. Mas, da mesma maneira que o Palmeiras depende de Gomes e Dudu, da mesma maneira que o Flamengo depende de Felipe Luiz e sei lá, e Davi Luiz, que são dois líderes ali, você ter suas referências de comportamento, você ter suas referências de olhar assim e falar pô, esse cara é foda, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito válido. Sabe, eu acabo achando muito válido, eu acho que a gente precisa estar sempre contando com esses caras. Porque o momento do Atlético também vai muito para o lado mental, né? O momento do Atlético, ele vai muito por um Atlético que mentalmente se desligou do Campeonato Brasileiro. E assim, dentro de poucos personagens que eu acho que podem ligar o Atlético de novo, fazendo uma metáfora, eu acho que um, é a torcida, dois, acaba sendo o Filipão, pela relevância que ele tem, pelo respeito que o grupo tem com ele, e três, só esses dois. As principais referências do Atlético. Os jogadores mais importantes do Atlético. Sabe? Então, assim, é uma resenha que eu estou tendo aqui com vocês, porque não é simplesmente, ah, Thiago Eliano e Fernandinho vão disputar o Clássico. É, Thiago Eliano e Fernandinho vão disputar o Clássico. O patamar muda, o cenário muda, a força do Atlético muda, vamos mais fortes. O Atlético vai completinho, completinho para esse jogo.